Nain, famoso pelos hits Da Coração e Coração de Melão, foi encontrado morto em sua casa em Taboão da Serra, nesta quinta-feira. A polícia trata o caso como morte suspeita. Na manhã desta quinta-feira, o cantor Nain Jorge Elias Jr., conhecido popularmente como Nain, foi encontrado morto em sua residência em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O artista de 71 anos, que conquistou o Brasil nos anos 80 com sucessos como Da Coração, Coração de Melão e Taca-Taca, foi descoberto por um funcionário de uma empresa de telefonia que realizava um serviço na Rua do Cantor. A polícia militar foi acionada imediatamente e, ao chegar ao local, constatou a morte de Nain. Segundo as primeiras informações da polícia civil, a suspeita é de que ele tenha caído de uma escada dentro de sua casa. O caso está sendo tratado como morte suspeita e segue em investigação. Natural de Miguelópolis, Nain começou sua carreira musical aos 10 anos, formando o grupo New Edition. Ele ganhou destaque nacional participando de programas de auditório e foi um dos maiores vencedores do quadro Qual é a Música, do programa Silvio Santos. Durante sua carreira, lançou mais de 14 discos e 86 músicas. Além da música, Nain participou de diversos programas de televisão e reality shows, incluindo A Fazenda, Power Couple Brasil e O Aprendiz. Em 2019, ele foi preso por descumprir uma medida protetiva contra sua ex-esposa, Andréia Andrade. No ano seguinte, tentou carreira política, candidatando-se a vereador por São Paulo, mas não foi eleito. A morte de Nain deixa uma lacuna no cenário musical brasileiro e sua ex-mulher, Andréia, declarou estar em choque com a notícia. Deixe sua homenagem nos comentários e compartilhe suas memórias sobre o cantor que marcou gerações.